O Gakia diz pra nós que esse racha no PCC foi pensado pela força-tarefa que combate o crime organizado aqui em São Paulo e que tá dando certo. Não é isso mesmo, Lucas? Exatamente, um racha que pode ter organizado, já originado uma facção criminosa dissidente, o PCP, primeiro comando puro, o Ministério Público, as polícias civis de vários estados, Polícia Federal, seguem acompanhando até pra saber de que lado tá cada traficante da Atena, pra que essa guerra entre eles não respingue na sociedade, principalmente pessoas comuns que acabam sendo vítimas desses bandidos. É, mas a ideia é tirar a força gigante que tem o PCC, rachando, tira. É claro que com essa guerra, tiro pra todo lado, é claro que a gente pode perder a vida no meio do caminho, os civis podem perder a vida no meio do caminho. A reportagem é do próprio Lucas, você vê da tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. Qual é o futuro do PCC? A guerra interna pelo poder pode livrar a sociedade da organização criminosa que mais cresce no mundo? O promotor Lincoln Gakia confirmou com exclusividade ao da Atena, aqui no Brasil Urgente, que o Ministério Público já esperava um racha da máfia das drogas, quando os líderes foram isolados no sistema penitenciário federal. Você sabe que isso era uma luta aqui do Ministério Público há quase uma década, né, tentávamos essa transferência, que conseguimos apenas aí no início de 2019. A intenção, justamente, além de isolar e cortar a cadeia de comando, era também provocar uma divisão interna dentro da facção. O PCC nasceu em 1993, depois de uma rebelião no interior do estado. O nome veio de um time de futebol, formado por detentos da Casa de Custódia de Taubaté. Era uma espécie de sindicato de presos, para exigir melhores condições no sistema carcerário. Marcos Camacho surgiu depois. Marcola traiu os fundadores do chamado Partido do Crime e tomou o poder. Desde então, o foco é o enriquecimento dos líderes, através do tráfico de drogas e o envio de cocaína para a Europa. Ao longo de mais de três décadas da Atena, foram várias guerras entre integrantes do PCC. Mas o poder de Marcola nunca foi questionado. Desta vez, no entanto, foram bandidos da mesma hierarquia que resolveram enfrentar o chefão. Daí nasceu uma nova organização criminosa, o PCP. Resta saber qual vai ser a força de Tiriça, Vidalouca, Andinho e Colorido, para atrair dissidentes do PCC. Enquanto o bandido estiver matando o bandido, o problema é deles. O duro é que no meio dessa guerra, o Lucas já falou, tem efeitos colaterais, significa vítimas do bem, cidadãos do bem, que são mortos desse tiroteio infindável. Até nisso, até no racha do PCC, que favorece o Estado, porque o PCC fica enfraquecido, morre gente para caramba que não tem nada a ver com essa história.